Música É desta forma que respondemos a partir da Praça dos Heróis Moçambicanos para fazer parte desta que é a festa da criançada hoje dia 1 de junho Como não bastasse, temos aqui alguns amiguinhos do parlamento infantil Estes então que incansavelmente tem advocado aqueles que são os direitos da criança E para tal, temos o nosso primeiro amiguinho, onde vamos ouvir dela Por que hoje comemora-se o dia 1 de junho? Por que a escolha desta data, o que foi que aconteceu para que o dia 1 de junho fosse considerado o dia das crianças? Hoje comemora-se da Internacional das Crianças Porque anos atrás, no tempo de colono, as crianças se metiam ao trabalho infantil Eles não tiveram a oportunidade de poder celebrar o dia 1 de junho Porque as crianças não cumpriam com os seus direitos Eles metiam ao trabalho infantil, coisas que não cabiam às crianças Então a ONU fez uma sentada entre lá e os estados Resolveram que houvesse uma pausa Existisse um dia que comemorasse o dia internacional das crianças Então foi assinado hoje no dia 1 de junho que é o dia internacional das crianças Que a quinzena da criança começa o dia 1 de junho e termina o dia 16 de junho Que é o dia das crianças africanas Então somos nessa palácio a comemorar essa mesma data Em representação de todas as crianças moçambicanas E tu como criança, qual é o apelo que deixa para os pais encarregados de educação em nossas casas? Eu como criança apelo que os pais encarregados de educação Que muita força aí nas crianças Eduquem bem, respeitam aqueles direitos mesmo, aqueles deveres mesmo também Que nós como criança temos que fazer Que hoje nem seja um dia alegre Que nenhum pai possa ferir sensibilidade de uma criança A nossa equipe de reportagem ouviu algumas crianças do parlamento infantil Estas que sentem-se felizes pela data E apelam a todos os pais e encarregados de educação A não casamentos prematuros Criança tem direito a uma família, tem direito a uma nacionalidade Dever, a criança tem dever a lavar prato, respeitar os mais velhos A criança tem direito a vida, saúde e também saúde Dever, a criança tem dever a respeitar os mais velhos Mas a criança tem dever A equipe da SRTV não parou por aqui Escalou a escola primária do primeiro e segundo grão de Kilimane Onde ficou a par de toda a organização Pelo diretor daquela instituição de ensino A mensagem que deixo é que nós temos que pautar pela educação Das nossas filhas, dos nossos filhos E dando aquela informação Dando aquela satisfação que estudar é semear É deixar, portanto, uma vida, uma vida futura planificada É uma criança que estuda É uma criança com novos horizontes É uma criança que, portanto, com experiências futuras E prontas para poder fazer valer o nosso país O nosso país precisa dessas crianças O nosso país, portanto, precisa de um desenvolvimento O nosso país precisa, portanto, de um futuro acolhedor O nosso país precisa, portanto, de um futuro acolhedor O nosso país precisa, portanto, de um futuro acolhedor